Há nenhuma falha defensiva ali do pessoal da Venezuela, mas a variação tática do Tite tem incomodado bastante os torcedores brasileiros. É, ele tem mexido agora e até o jogo ficou mais fácil, como era de se prever até pelas dificuldades da Venezuela, soltou mais o Danilo pela direita, mas o Gabriel Jesus preso, a ideia do Tite não é nem do Gabriel Jesus, ele pode...